Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação, saem novidades sobre a chegada de Luiz Gustavo. Isso mesmo, Luiz Gustavo, volante aí, que estava livre no mercado e por isso pode assinar aí com qualquer clube, mesmo com a janela de transferência fechada. Esse clube é o Flamengo, segundo a imprensa esportiva. Flamengo é esse que já planeja apresentar aí o Luiz Gustavo, tá bom? Segundo informações da imprensa esportiva, como o jogador está livre no mercado, não tem por que ficar com demora, tá? Em segundas informações, a apresentação é pra estar acontecendo esta semana ainda, tá? Então esta semana já acontecerá a apresentação de Luiz Gustavo no Flamengo, segundo a imprensa esportiva, tá bom, nação? O Flamengo aí que estava, de fato, à procura de um jogador, de um volante ali para o meio de campo, tentou ali o De La Cruz, tentou o Wendel, o Wendel do Zenit, o De La Cruz da equipe do River Plate, o Claudinho também já é um meio campista um pouco mais avançado, mas também tentou o Claudinho também da equipe do Zenit, mas acabou aí conseguindo fechar com o Luiz Gustavo, como eu disse, estava livre no mercado, ou seja, chega a custo zero aí a equipe do Flamengo, é um jogador experiente, jogador de seleção brasileira, muito bom jogador mesmo, chega para agregar bastante essa equipe aí do Flamengo, apesar de já ter uma idade um pouco avançada de 36 anos de idade, mas como chega de graça, é bem-vindo aí, bora ver o que ele vai conseguir desempenhar aí no futebol brasileiro novamente na equipe do Mengão, tá bom? Então, assim que sair mais novidades, sair uma data prevista aí da apresentação oficial de jogador, estarei trazendo aqui nos próximos vídeos para vocês, beleza?